O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ele voltou a explicar por que o governo federal é contra a redução da maioridade penal. A ideia é que, ao invés disso, sejam feitas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum estudo realizado no mundo mostra que quando se reduz a maioridade penal, se diminui a violência. Ao contrário, todos os estudos mostram que quando se reduz a maioridade penal, eleva a violência. Por quê? Porque quando você coloca jovens sendo tratados como adultos, você permite a cooptação dessas pessoas por organizações criminosas. No Brasil, isto é mais grave ainda. Boa parte dos nossos presídios está infestado de organizações criminosas que comandam o crime fora. Nós vamos colocar os jovens nesses presídios, nessas unidades prisionais, para quê? Para que quando eles saiam, eles tenham uma taxa de delinquência ainda maior? Ou será que nós queremos melhorar os estabelecimentos que hoje existem para que nós possamos dar a recuperação desse jovem? Nós estamos propondo uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que jovens que praticam crimes hediondos com violência ou grave ameaça fiquem mais tempo. Não fiquem só três anos, fiquem mais tempo. Mas aí nós temos que nos preocupar em dar um tratamento para recuperar esse jovem.